E aí amigos do canal Tracer Trail, no vídeo de hoje iremos levar você até a praia de Coqueirinho, ainda na costa do Conde, que fica aproximadamente aqui a 8 quilômetros de onde nós estamos na praia de Jato Pumã. Bom, e para você que não me conhece, eu sou o Zelé, se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça o combate, se inscreve, então você é o nosso convidado nessa aventura até a praia de Coqueirinho, na costa do Conde, na Paraíba. Vamos ao vídeo, valeu, espero que vocês gostem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí Legendas por Quintena Coelho E aí Legendas por Quintena Coelho 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 E aí O que é isso? Se inscreva no canal! O que é que é isso? E aí Uma pequena poça dela nascentes e a canta, que ela segue assim. Tem até uma placa em indicação que aqui é uma fonte de água, veja aí na foto. Aí aquela pequena pocinha d'água lá que é a fonte de água, veja aí, aqui chegando no mar, aguardar a maré cheia para poder se conduzir até o oceano. Racer Trail, praia de Coqueirinho, restaurante do Canyon, Costa do Conde, Vitoral Sul da Paraíba. Coisa linda esse Vitoral, não conhecia, mas fã tá aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. aqui na Praia de Coqueirinho nas margens da Paraíba 018 entre Coqueirinho e Praia de Budismo de Tamaba, lugar maravilhoso, as mesas ficam debaixo das árvores, mida no preço e maravilhosa, Tracer Trail recomenda, restaurante Toca do Bambu, muito massa mesmo, na massa recomenda ali um caldinho de camarão, free fire, nossas belezuras Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL